A gente continua falando do desespero de famílias que foram surpreendidas com a notícia de que vão perder a casa própria. Há um bom tempo, essa incerteza assombra moradores de um condomínio que fica em uma das maiores cidades de Pernambuco. A convivência entre Dona Luzinete e Dona Núbia começou há pelo menos 30 anos. Elas são vizinhas, moram no bloco 57 do Conjunto Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife. Aqui, as duas amigas criaram filhos e netos, sempre assim, uma ao lado da outra. Do ano de 1982 até 2014, é muito chão pela frente, né? Não é muito tempo? Eu vim aqui, quando a gente e os filhos nossos eram tudo pequenos, criaram tudo junto aqui, tudinho. Além das histórias de família, as vizinhas dividem um drama, que também é compartilhado com mais de 2 mil moradores do condomínio. Por causa das condições dos prédios, todos foram orientados a deixar os apartamentos. Situação difícil, viu? Muito difícil. Porque esses anos todinhos nós estamos aqui e sair assim, né? Não é brincadeira não, viu? Os problemas são antigos. Ainda na década de 1980, quatro anos após serem entregues, os imóveis foram condenados por engenheiros. Perícias técnicas atestaram a existência de rachaduras, desníveis no piso, concreto sem a devida impermeabilização. Em alguns pontos, a ferrugem tomou conta de toda a estrutura de metal, comprometendo as vigas dos três andares do edifício. De acordo com o laudo dos especialistas, a base da construção também apresentava irregularidades. Rachaduras, inclinações, né? Já teve prédios de recalque, de afundamento da estrutura e já estão quase que, vamos dizer assim, inclinados. A situação era tão grave que, em 1995, a Defesa Civil de Jaboatão dos Guararapes interditou o primeiro prédio. Dez anos depois, a medida foi estendida a todos os 69 blocos. O presidente da Associação de Moradores conta que foi um dos primeiros a sair do apartamento. Eu já saí, já faz sete anos. Não saí da comunidade. Meu prédio está ali, ó. Há sete anos que a gente desocupou. Eles orientam que, através da Defesa Civil, que é o órgão de competência do município, orientam que o pessoal deverá sair das suas moradias uma vez que corre riscos de vida. Mas, contrariando o que diz a perícia técnica, muita gente ainda mora aqui. A cabeleireira Nádia Costa está entre os que não arredam o pé. Ela explica que chegou ao Conjunto Moribeca pagando aluguel. Só depois de um bom tempo, conseguiu comprar o apartamento e ainda montar um cantinho especial para atender as clientes. Nádia não acha justo deixar o único imóvel da família. Foi muita luta para eu comprar, há muito tempo juntando dinheiro. Primeiro, 13 anos, meu marido esperando a indenização e eu vou sair assim, de jeito nenhum. Entre os motivos apresentados pelas cerca de 200 famílias que se recusam a sair do local, está a dificuldade para receber o auxílio moradia. O valor varia entre R$ 400 e R$ 750 e deveria ser pago pela Caixa Econômica Federal, apontada como uma das responsáveis pela situação dos imóveis. Quem vive aqui não esconde a revolta. Isso para a gente não funciona mais. Nós queremos ação, nós queremos aqui, nós só vamos acreditar um dia quando a gente vê as construtoras aqui começando a trabalhar e a gente vê que nossa comunidade não vai ser destruída. Algo que diga, você está saindo hoje por isso e voltará tal dia com tudo já reformado, com tudo já no lugar. Diante do descaso e da falta de providências concretas, os moradores acionaram o Ministério Público que propôs uma ação coletiva na Justiça Federal contra a Caixa Econômica e contra a Caixa Seguradora S.A. Tem um estudo técnico feito aí, demonstrando que tudo isso ocorreu por vício de construção e também pela adoção de uma política pública para uma técnica desenvolvida de menor custo. Em primeira instância, a Caixa foi condenada a reformar todos os apartamentos do condomínio e a Ordem da Justiça deixou claro. Enquanto as obras não forem concluídas, o banco terá de pagar auxílio moradia às famílias prejudicadas. A Caixa Econômica recorreu, mas também foi derrotada no Tribunal Regional Federal da 5ª Região. O Tribunal entendeu que tanto a Caixa Econômica como a Caixa Seguradora são responsáveis pelo restabelecimento das condições de moradia daqueles blocos que foram interditados. A expectativa é que com a decisão judicial, todos os prédios sejam desocupados e finalmente saia do papel a obra de reconstrução. Para isso, tanto as famílias que já deixaram o local como aquelas que permanecem no condomínio serão cadastradas. A lista será entregue à Justiça e também à Caixa, que deverá fazer o pagamento do auxílio moradia. Trinta dias depois de receber o pagamento dessa ajuda, o mutuário terá que deixar o local. No segundo julgamento, o banco e a asseguradora também foram condenadas a pagar R$ 4.800,00 de indenização por danos morais a cada uma das famílias do residencial Muribeca. O Tribunal levou em conta a relevância do direito social à moradia, que é um dos direitos fundamentais previstos pela Constituição e as peculiaridades dos financiamentos concedidos no âmbito do sistema financeiro de habitação. Todos os envolvidos sabem que o trabalho que vem pela frente é longo, mas quem entende do assunto garante. Os moradores podem manter as esperanças de voltar a viver no mesmo endereço, mas em apartamentos novos. Então se eu morava na quadra 3, no bloco X, eu vou voltar para aquele mesmo bloco, para aquele mesmo apartamento, com ele todo reformado. Ou seja, eu vou receber um imóvel novo.